Olá galera, estou passando por aqui no canal do nosso amigo Carlão Costa para agradecer a ele de todo o coração pelo trabalho que ele vem fazendo, não só por mim, mas por todos os artistas que o procura. Quero agradecer pelo trabalho que ele fez e que com certeza vai estar fazendo aí, porque nós chegamos às 500 visualizações como ele exige, para a gente ganhar carreta, ganhar um resumão. E você que ainda não conhecia o canal, que agora está conhecendo, o Carlão é sucesso no Youtube, o trabalho é espetacular, eu só tenho a agradecer a essa pessoa maravilhosa que ele é, que atende a gente com essa humildade, com a simplicidade e com a maneira de trabalhar que poucas pessoas no Brasil têm, né? O Brasil precisa de pessoas assim como você, Carlão. O Brasil precisa reconhecer o seu talento, a maneira de ajudar a cada edição que você tem a oferecer aos seus artistas, as pessoas que o procuram, tá certo? Eu, particularmente, estou muito agradecido pelo que você tem feito, por mim e por todos os nossos amigos. Obrigado mais uma vez, de coração. Carlão Costa, esse é o nome, esse é moral, esse divulga a liberdade.